O MPD também fez uma declaração política, mas sobre os simbolismos das datas históricas, mas o que provocou maior reação da oposição foi a solidariedade manifestada à ministra Janine Leles na recente polémica com as Forças Armadas. O PICV exige desculpas públicas da ministra à instituição castrense, sob pena dela não ter condições para continuar no cargo. Também a Ocide pede respeito pela nossa história e menos crispação política. Estas duas datas, pelo simbolismo que representam, são da nação cabo-verdiana, são de todos nós e, por conseguinte, não devem ser partidarizadas e muito menos utilizadas como armas de arremesso políticos circunstanciais. Os atores políticos ou não, que tiveram ou têm privilégio de fazer parte da própria história de Cabo Verde, passaram ou hão de passar. Mas Cabo Verde, sua história, seus símbolos e suas referências ficam para sempre. Por conseguinte, de nada vale aos protagonistas quererem ou tudo fazerem para impor aos demais as suas próprias narrativas, pois a história de Cabo Verde e as suas instituições é sempre, é e será sempre de Cabo Verde e de todos os cabo-verdianos. Pontos de vista rematados com uma declaração de solidariedade para com a ministra da Defesa numa recente polémica sobre as Forças Armadas. Expressarmos em nome do Grupo Parlamentar do MPD a nossa solidariedade e o nosso incondicional e total apoio à senhora ministra do Estado, da Defesa e ministra da Coesão Territorial, doutora Janine Leles, pelos últimos acontecimentos. Foi justamente esta última parte da intervenção do deputado Ventuinha que suscitou a imediata reação do deputado do PSV, Demes Almeida, que condenou as palavras alegadamente ofensivas às Forças Armadas, exigindo a demissão da ministra da Defesa se não pedir desculpas públicas. E a senhora ministra, em vez de se retratar, arrogantemente reafirma aquilo que disse, acrescentando ainda que as Forças Armadas, antes de 1992, já eram o braço armado de um partido. Senhor Presidente, senhor Presidente, se a senhora ministra da Defesa e do Estado não se retratar e pedir desculpas públicas por essa ofensa grave à instituição Forças Armadas, ela não terá condições para continuar a exercer estas altas funções. Reiteramos que solidarizamos pela forma pouco digna, pela forma nada ética, como a senhora ministra foi tratada publicamente. Por isso, a nossa solidariedade total e em todos os momentos. A história, ela é inteira. E a história tem os acontecimentos todos e todos os acontecimentos devem ser relegados na história. Muito obrigado, senhor Presidente. A polémica mereceu igualmente uma reação da Ocide nos seguintes termos. Reconhecer os feitos das mulheres e dos homens que deram as suas vidas, que participaram na luta pela independência, que criaram um corpo militar para poder defender a nossa independência e para conseguirmos a nossa independência, do ponto de vista da Ocide, é o mínimo que se exige. Portanto, a Ocide pede que reconheçamos a história, no seu todo, não em parcela, e que tenhamos a responsabilidade de ter o cuidado de não atiçarmos fogueiras desnecessariamente.